E aí, você sabe usar corretamente a espuma expansiva de poreletano? Eu tô com a espuma expansiva da Keyborg. Encontrei lá no grupo CELA Brasil. Então, é só digitar CELA Brasil na rede social, você já vai achar. Mas eu vou deixar no primeiro comentário o link aqui pra você também ter acesso. Corretamente, sabe como usar uma espuma expansiva de poreletano? Sim ou não? Se não, vem comigo que eu quero ensinar você a usar corretamente a espuma expansiva de poreletano. A primeira coisa que você precisa fazer é molhar o local que vai ser aplicado, ok? Você tem que hidratar as partes aqui, ó. A espuma expansiva, ela serve pra preenchimento. Ela serve também pra fixação de portas e janelas. Então, hoje eu uso muito a espuma expansiva pra todo tipo de situação como essa e preencher espaços aqui onde eu preciso. Vamos lá. Molhou, aí você vai pegar a espuma expansiva, a bisnaga da espuma expansiva, você vai chacoalhar ela. Você tem que mexer ela, entendeu? Aí uns dois minutos, mais ou menos. É cansativo, mas você faz um cardio. É isso aí. Você faz um exercício, entendeu? Sai do sedentarismo, balança bem, chacoalhou. Beleza. Então, a gente já tinha movimentado ela. Aí qual é o próximo passo, Josias? Colocar o bico aplicador. Esse bico aplicador. Esse bico aplicador é de rosca. Coloco ele aqui, ó. Aí, vou fazer assim. Não, não, não. Tá errado. Você vai trabalhar ele assim, ó. De ponta cabeça. Porque o gás tem que misturar com o líquido. Então, ó. Aí você vem, ó. De ponta cabeça, ó. Não põe muito porque a espuma expande muito. E aqui em cima, aonde tem... Aqui, ó. Tem que fazer o trabalho de ponta cabeça. Aí. Ó. Tem que trabalhar sempre de ponta cabeça. Porque senão o gás da espuma sai. E eu fico... Ó. Aí, ó. Pronto. Preenchi os espaços aqui. Olha só quanto expande, gente. Olha aí, ó. Mostra aí pra eles, é. Ela expande muito. Essa espuma expansiva da Kiborg é muito boa. E após o uso, pessoal. Ó. Terminou. Então, após o uso. Não dá pra usar a metade. E deixar a metade pro outro dia. A não ser que você vai fechar aqui. Mas vai endurecer essa parte aqui. A não ser que você limpa completamente. Então, a gente prefere pegar um tubinho desse. E usar ele todo o tubo. Naquilo que for necessário. Então, já prepara todo o local que for fazer. Já usa um tubo uma quantidade maior. Que assim, você não tem problema de perder. Caso você não souber guardar corretamente. Beleza, gente? Então, fica aí mais uma dica pra você. Nos próximos vídeos, você vai ver sobre essas paredes de GPS. Beleza? Inscreva-se no nosso canal. É importante a sua inscrição. Porque eu quero ajudar. Eu quero passar a minha informação. Quero fazer você se tornar cada vez melhor. É aquilo que eu aprendo. Eu consigo passar pra você. Então, qual é a vantagem de você ser um participante do canal JR Coção inscrito? Que quando eu posto novos vídeos, você é notificado. E esses vídeos são vídeos que vão te ajudar. Seja passo a passo. Trazendo novidade. Trazendo experiência nova pra você. Por isso, é importante a sua inscrição no canal. E é importante você compartilhar também com os amigos. Beleza, gente? Espero que você comente de onde você assistiu. Deixa o seu like. E eu espero você até o próximo vídeo. Um grande abraço do seu amigo Josias Rodrigues. Aqui do canal JR Construção. Fui!